Hoje no Roblox Brookhaven, vocês verão a história de um garoto rico que fez 5 meninas se apaixonarem por ele É, ele conversou com todas essas 5 meninas e depois fez um teste em que ele ficou muito surpreso É, que teste é esse? Vocês só vão descobrir assistindo esse vídeo inteirinho Então, assiste até o final, pega a pipoquinha e aproveita o vídeo O que será que tá tendo de bom hoje pra assistir? Bora ver o que tem No programa de hoje, vocês verão nada mais, nada menos que o Luva de Predeiro Receba! Cara, a Luva de Predeiro é o melhor do mundo, obrigado meu Deus Pai do Filho e do Espírito Santo, amém, tem que respeitar Gabriel Jesus, olha Você é magnífico, você é sensacional, bom parceiro Sim, obrigado meu Deus Quê? Já acabou? Não, 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 não O cara da Luva de Pedreiro é o melhor de todos E aí o programa é rapidinho E agora tá passando Dentista Quem que gosta de assistir dentista? Ninguém gosta de assistir dentista Pelo menos eu não gosto de ir pro dentista Aff, agora chega eu fiquei desanimado Porque eu tenho escola já já Eu acordei cedinho pra assistir coisas legais E, aff, eu não tenho tempo pra perder Então, tenho que tomar banho pra poder ir pra escola logo Tchau preguiça, tchau sujeira Adeus cheirinho de suor Ai, deixa eu ver o coração agora Eu, 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 eu demorei demais Que eu já tô quase atrasado pra escola É, eu tenho que ir logo Pera, pera Boa, já tô vestido Tô prontinho pra escola É, eu vou no estilo mesmo Tem que ir no estilo, cara Tem que ir no estilo Não adianta A gente tem que sair no estilo, né É, tem que aproveitar que eu ganhei na loteria aqui do jogo E ir no estilo, né Sempre tem que ir no estilo Tá, deixa eu ver aqui como é que tá a vizinha Onde são aquelas garotas do outro lado da rua São, ah, são minhas vizinhas, né É, são minhas vizinhas Eu só vim aqui pra poder pegar meu carro Deixa eu vim aqui, beleza Pera aí Como é que elas, elas que estão andando bem pra mim Isso é estranho O que será que elas estão andando pra mim Isso é no mínimo estranho Isso tá bom Tá, deixa eu passar reto Deixa eu passar reto Pera, vou tentar passar do lado E eu vi o que elas estão falando Oh, na verdade, vou falar com elas Melhor ainda Pera Pera Aham Ei, ei, ei Opa, pera aí, gente Meu cai rápido demais Desculpa Aham Licença E aí, garotas, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala pra mim Oi, gatão Ah, e aí É, e aí pra você Que isso? Que isso? Pera, eu tinha falado E aí, pra você também E aí, lindão Lindão? É, é, é Obrigado Obrigado, gente Obrigado Mas, é, é Se eu perguntar Estão na minha sala de aula, não estão? Vocês duas? Estamos sim Foi, foi a melhor coisa que aconteceu Ah, é Briga E será que eu agradeço? Pera aí E você? Você também É, se ela falou estamos Quer dizer que você também tá, né? De qualquer forma, então você também tá É, então eu não vou nem perguntar Aham Mas É isso aí então, pessoal Meninas Eu, eu vejo vocês na escola, tá bom? Tá bom, lindão Então, te vejo lá Ah, tá bom Tchau pra você também, menina de rosa Que eu não sei o nome Tchau, gato Vai lá Ah, tá bom, né? Tchau, gente Tchau Tchau Pera, pera, pera Não Ei Agora eu vou pra escola Mas tá É, foi estranho que aquelas meninas me chamaram Elas realmente estavam me olhando na rua E... Por que será que elas estavam me olhando? Isso foi muito estranho, né? Esse foi muito estranho me chamando de gato Será que é só por causa do... Meu carro de luxo? E da... Da minhas coisas de luxo? Será que é por causa disso? Não sei, cara Eu realmente não sei Mas tá Cheguei aqui na escola Tá, deixa eu entrar aqui então Ah... Eita É... Oi Oi Nossa, amiga Deve ser rico É tão lindo Ah... Oi 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 É... Oi 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 Ah, só uma pergunta Você tá falando aquilo de mim? Ah... Claro que não Claro que não Ah, claro que não Tá bom Tá bom Calma, moça Fica tranquila Eu só dei um oi pra vocês Só dei um oi pra vocês Tá É... É... Oi Tá bom Oi Ah... É... Oi 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 É... Você É... É... É muito Lindo Pronto Falei Falei Ah, obrigado 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 Você também é bonita Você também é bonita Mas tá bom Pode voltar lá com a sua amiga Tá, deixa eu ver aqui Vou ficar aqui no armário Só pra disfarçar Deixa eu ver o que elas falam ali no fundo Pera Tá Aí você dá pra me ver o que elas conversam ali no fundo Prontinho Ai, amiga Deve ter muito dinheiro mesmo Ele é lindo Vamos nos aproveitar disso? Ai, amiga Com certeza Vamos sim Tira um bom proveito Ah... 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 Elas... Elas tão falando... Elas tão falando de mim Elas tão falando de mim Desse jeito Meu Deus Por que elas tão falando assim de mim? O que eu fiz pra elas? Pra elas falarem assim de mim? Isso é muito ruim Isso é muito ruim Eu vou... Eu vou... Eu vou passar de aula Aham Aham Tanan Tanan Hoje eu já aula de inglês Tá certo Tá, beleza Hoje eu já aula de inglês Tá, tá Eu tô sozinho aqui Tá, aproveitar que eu tô sozinho Eu posso conversar Eu só queria entender O que tá acontecendo? Por que que todas as garotas Tão me elogiando assim? E... Com ar de interesse Falou que ia tirar... Pera Falaram que iam tirar bom proveito de mim Só porque eu era rico Eu não entendi isso Não fiz... Eu não faço a mínima ideia Do porquê disso Pera aí É a... Aham É a... Aham A dúvida que eu tenho Vocês realmente me acham bonito? Claro Nossa Que pergunta O dinheiro que... Que você tem Você... É... Fica... Mais... Mais lindo É isso É isso que eu acho Ah... Aham 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 T... Tem a ver com... Tem a ver com o dinheiro que eu tenho? É isso? Tá certo Não é? É isso Foi meio do interesse Desculpa falar moço Mas... Eu achei isso um pouco de interesse Tá? Eu achei isso um pouco de interesse Aham Não... Desculpa Fala isso É... Eu vou Já volto Tá Beleza É que eu posso tomar um ar Até agora foram quatro meninas E duas falaram de se aproveitar do meu dinheiro E aquelas duas ali Eu vou ver de longe agora Tá Olha só Olha só Olha só Dá pra ver daqui Dá pra ver daqui Perfeito Vamos ver Vamos ver o que elas vão falar Deixa eu ver o que elas vão falar Amiga Quase o que você disse Que a gente acha Ai amiga Ele bonito Só pelo dinheiro Ai amiga Desculpa Nossa Foi sem querer Tá bom Sem querer Tá bom amiga Fica esperta Porque temos concorrência Não é só nós duas Que... Queremos Ele Então... Já sabe amiga Já sabe Já sabe Já sabe Elas falaram de concorrência De que não é só Elas que me querem É isso que eu ouvi Elas falaram que não é só elas que me querem Elas tão me querendo real E elas sabem da concorrência Que no caso são aquelas outras duas meninas Eu preciso fazer um teste com elas antes de tudo Eu tenho que fazer um teste com elas antes de tudo Porque... Tá óbvio Tá nítido que isso é interesse Preciso ficar muito esperto É isso que eu tenho que fazer Ficar Es Perto Com qualquer... Ah... Olá E aí E aí Tudo bem? Oi Oi Tudo bem? Claro, claro Tô bem E você? Você tá bem? Ah, tô melhor agora, né? Ah, é Entendi É Então É... Cadê aquela sua amiga? Que tava junto com você Ela tá vindo aí Já já chega Ah, entendi Tá, tá certo Ah... O que eu faço? O que eu faço? Chegou Ai meu Deus Tá, licença Deixa eu perguntar Vocês duas, é... Assim, eu queria tirar uma dúvida Posso tirar uma dúvida com você? Claro que sim Pode Pergunta logo Então Eu quero saber primeiro com você Vem cá você Você de cabelo preto Vem cá rapidão Você me acha realmente bonito? Eu te acho mais gato do mundo É sério Você é lindo demais Não fica com a minha amiga não Fica comigo Ela é chata Ah, você tá falando assim da sua amiga? E se ela estivesse ouvindo? Tá, tá Tá bom Dá licença Eu vou falar com ela agora Ela falou pra mim ficar com ela Porque a amiga dela é chata Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo nesse mundo? É sério Tá, nossa Pera São quatro pessoas até agora Ela tá vindo aqui Boa, boa, boa Você me acha realmente bonito? Sem sombra de dúvidas Você muito bem Poderia ficar comigo, né? Não é por nada não Mas A minha amiga Ela É falsa E jata E eu não Tá, então você realmente quer ficar comigo Porque Você me achou um cara legal e bonito É só esse motivo, né? Qual mais seria? Não, nada Nada Eu só tô te perguntando Só tô te perguntando Só uma pergunta Ó Vocês duas Eu irei fazer uma seleção De quem que eu irei escolher Pra mim ficar Se vai ser você ou você Ou outras duas Que já tem na fila também Calma Eu já falei Eu vou escolher, tá bom? Entre vocês duas E as duas garotas que também estão lá pra dentro Tá bom? Então eu vou voltar pra minha sala de aula E falar isso pra elas Tá, deixa eu correr pra cá Deixa eu correr pra cá Elas tão ok ainda Boa, boa, boa Tá Tá, mas Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Eu vou fazer uma boa seleção Pode ficar sentada no meu lugar mesmo Tá? Sentem aí Eu vou fazer uma boa seleção Podem ter certeza que eu vou escolher a melhor de todas Tá bom? Até agora foram quatro meninas Tá, deixa eu ir lá pra fora Gente Eu vou fazer essa seleção Tá bom? Tá, deixa eu vir aqui pra fora Oi O que você tá parando aí? Você queria falar comigo? Oi Eu fiquei sabendo que você tá fazendo seleção de garotas E eu quero participar também Porque você é rico e lindo É sério? Você quer participar? Tá, tá Tá bom então Cinco garotas participando dessa seleção Tá bom Então vamos fazer o seguinte Fica bem aqui ó Isso Vem aqui ó Que eu vou vir aqui e vou voltar pra poder fazer essa seleção Beleza? E aí Vamos ver o que eu vou escolher São cinco concorrentes Pode ser que Querem namorar comigo Né? Sim, claro Espera aqui então Pode ir lá Só me escolhe Por favor Eu vou ver isso daí né É isso que eu vou ver Já volto Tá? Pera Tá certo O que eu vou fazer agora? Pronto Pra mim poder escolher entre essas cinco garotas Eu irei vestido de pobre na escola E eu quero ver qual delas Que vai me tratar com humildade Porque todas elas estão interessadas no meu dinheiro Elas são inco-interesseiras E eu quero ver como que elas vão lidar com isso É isso que eu quero ver Por isso que eu tô muito ansioso pra fazer esse teste né Agora eu vou me vestir de pobre Né? Vou colocar uma roupinha mais humilde E eu vou ver como é que elas vão me tratar Vou fingir ser outra pessoa Bora ver se isso vai mudar Pronto Já me vesti Já tô voltando pra escola Bora ver como é que elas vão me tratar agora Tá Falei pra ela me esperar aqui Será que ela vai tá aqui ainda? Porque esse vai ser o teste Ela é interesseira hoje Com licença Moça Eu venço daqui E eu tô com fome Você tem alguma comida que você possa me dar E me ajudar? Porque eu tô passando necessidade, sabe? Você poderia me ajudar, moça? Sai daqui, seu pobre feio Sai! Vaza daqui Pobre Essa escola não permite Pessoas pobres Que nem... Que nem você Então sai Bora Vaza Pobres aqui não Sai logo Nossa Que isso Nossa Por que você me tratou assim? Moça Por que você me tratou assim? Tá Tá bom então, moça Eu vou sair Desculpa, tá? Desculpa Sai! Boa Tá Primeira Primeira eu já descobri Primeira eu já descobri Ela não merece Ela não merece ser escolhida Na verdade eu acho que nenhuma vai ser escolhida Eu só tô fazendo isso pra teste mesmo Deixa eu vir pra cá Ela já tá aqui Que isso? Ai meu amorzinho Tá demorando demais Licença Oi Licença Se você poderia me dar alguma comida, sabe? Eu tô passando necessidade E eu preciso muito me alimentar Sai! Credo Que nojo É feio Não merece comer não Você não merece não Vai ficar com fome Não tenho nada a ver com isso Tá bom? Então sai! Nossa moça Desculpa então Mais uma Tá Agora a última Pera Agora são É terceira essa aqui, né? Beleza Licença moça Eu vim estudar pra essa sala aqui Você poderia me ajudar? Ela tá ali na janela Tá ali na janela também Você poderia me ajudar moça? Não ajudo pobres Então pode sair E sai logo Nossa Tá bom Você não ajuda pobres Tchau Tá Mais uma Agora eu quero ver as outras duas Será que elas vão tratar assim também? Elas ficam lá fora, né? Tá Deixa eu ver aqui fora agora Será que elas estão aqui? Elas estão aqui ainda Elas estão aqui ainda Estão todas ali, ó Amiga Olha um pobre nojento vindo Seu pobre Nojento O que faz aqui? Eu só vim Pedir um pouco de comida Sai! Sem comida Seu nojento Feio Não merece Amiga Vem aqui Fala com ele, amiga Fala lá com ele, amiga Nossa Essa pegou pesado Essa pegou pesado Ela Lá vem a outra Lá vem a outra Lá vem a outra Oi 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 Ouviu ela, né? Sai fora Pobre Horrível Sai fora Nossa Vocês pegaram pesados demais Tá Sabe de uma coisa? Bom Eu acho que Vocês não vão ter um pouco de problema Caso Eu revelar Quem eu realmente sou Talvez vocês se conheçam pelo carro, né? Deixa eu pegar meu carrinho aqui Bom O teste foi feito Minha decisão foi tomada É assim que funcionam as decisões E por que vocês estão com essas carinhas? Você Você É o médico O rico que eu me apaixonei Você Desculpa Desculpa Eu Eu tava Eu tava brincando Eu tava brincando Com você Sabe? Sem desculpas Sem desculpas Nem pra você E nem pra você Você nem adianta falar Eu Eu Me desculpa também Me desculpa Não Sem desculpa pra nenhuma de vocês duas Essa vai ser A pior derrota de vocês duas Suas duas Interesseiras Não terá desculpa E também não ficarão comigo Nunca na vida Nunca Não 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 Pera 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 Desculpa Não foi Não Não sabia Não sabia Desculpa Sem desculpas Adeus Agora eu vou falar com as outras três E é isso daí Esse foi o melhor teste da interesseira de todos Nenhuma vai ficar comigo Nenhuma dessas cinco interesseiras vão ficar comigo Quack Obrigado.